Tio, olha só os meninos babando por calça dela. Ah, que isso, Chloe? Eu não ligo pro que os outros pensam. Eu aposto que você liga pra que o Harvey pensa. O que vocês acham da calça tipo Kate Magra, da Jim? Não importa o que eu penso, importa o que todo mundo pensa. O que você pensa, Harvey, do visual da Kate Magra? Muitos meninos gostam desse visual. Sério? Acha isso? Bom, é que eu... Vamos, Chloe. Pra onde nós vamos? Ao shopping. Ai, eca. Que menina magra, lado errado. Identificando os vermes. Isso sim é que é legal. O que você acha? Acho que vamos precisar de uma calçadeira pra entrar nas calças. Elas são muito pequenas. Bom, elas só vêm num tamanho. O que você acha 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 que